Como é que eu faço pra ter uma pele tão bonita quanto a sua? É, você precisa limpar bem a pele. Mas eu acabei de usar um bom sabonete. Mas não é suficiente. Você precisa de uma limpeza profunda. Uma clínica? Não. Eu tenho minha clínica de limpeza em casa. Crimes Cepondes. Experimente. O Crimes Cepondes remove até as limpezas mais profundas. Compare. Limpa. E linda. Crimes Cepondes. Minha clínica de limpeza em casa. Crimes Cepondes.